E vamos com a ronda de hoje na tela. Veja só, hein? Gat prende José Silva Santos por tráfico no Santos Dumont. Também preso o Alisson Teixeira Rodrigues, de 22 anos de idade, por receptação de moto roubada. Polícia civil também prende Sandro da Silva Siqueira, de 28 anos de idade. Vugo Luiz Gerio, pra nega dele, o porte ilegal de arma. Também preso o Pet Paul, Pet Paul, é o nome do cara? É, Pet Paul. Pet Paul, né? De Oliveira, pra nega dele, posse de moto roubada na região do Mosqueiro. Não é, seu Pet Paul? Cuidado, viu? Policiais da Força Tática prendem drogas em Nossa Senhora do Socorro. Polícia de instância prende dois elementos por tráfico. Também preso o rei Nantra de Andrade, ou Estelionato, na cidade de Lagarto. Também preso pela polícia militar, elementos acusados de realizar assaltos na cidade de Capela. Essas e outras notícias, a partir de agora, no ar, Tolerância Zero, na tela.